Eu estou assustado. Ele é um painelói, ele não usa o pispim. Eu estou assustado. E ele vai dançar pra uma twig. Eu vou falar o seguinte. O pispim não vai dançar pra uma twig. Pispim não, pispim não, pispim não, pispim não, pispim não, pispim não, pispim não. Piscino Cheio de piscino 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 para o Matuí Piscino Piscino Ela é o piscino Matuí Tamo junto, eu amo vocês Vocês são fodas, viu rapaziada Sou fã dos Namarreira Sou fã do Príncipe Gasolina Do Príncipe Ouro Negro Do Pepino Do Homem Lanzminan Do Homem Saco Sou fã também Do Homem Voz de Bebê Chorão Também, sou fã de todos vocês Rapaziada Muito obrigado A maior live De 2022 em Anguaila O Matuí acabou de confirmar Muito obrigado E Matuí Por favor, ouve-me um pouco Eu quero lhe dizer Que tu não nascesse em velho Que tu nascesse na tua erra Com uma missão Despalhaira Amoeira Despalhaira Alegroia O que eu tenho visto Nos teus voais A população A vibreira Com o teu O teu estar No velho É o suficiente Para dizer É ser escolhido Para trazer A alegroia Então continue Eu só tenho 3F Força Fé E muito fosco Ok Muitas Tentará Aparecer No teu Camoanho Como Obseito Mas que Maior Do que todos Homens Na tua erra Deus Para guiar O teu Camoanho Então Muito obrigado Muito obrigado Anguela agradece Em nome de todos Angoleno Nós agradecemos Essa força E eu sei que tu És amante De músicas Angolena Já te ouvimos Ao ouvir Outras músicas Outros músicos Angoleno Então